Bom dia, meu querido amigo Aldo Santos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores, a todo o Nomes Mata de todo o Brasil, que vai assistir esse vídeo, esse vídeo está lindo, maravilhoso, inclusive, o que eu quero mostrar aqui, eu vou mostrar esse lote de peças que chegou para mim, essas moedas que chegou para mim hoje, eu vim dos correios agora, fui buscar e fazer os envios, preste atenção meus queridos amigos, que moedas maravilhosas, chegou um lote para mim dessa moeda aqui de 100 réis do império de 1883, está vendo, essas moedas são umas moedas muito difíceis de se conseguir aqueles amigos, chegou esse lote para mim, inclusive, uma dessas moedas aqui, a mais cobiçada entre todos os colecionadores do Brasil, é 100 réis do império de 1872, mas também é mesmo que encontrar agulha no palheiro, preste atenção que essas moedas tão bonitas, um estado de conservação bom, tem MBC, tem MBC+, tem BC, que eu não vou mentir, agora veja que moeda linda, para vocês terem ideia, essa daqui de 1875, essa daqui, cupro níquel, fundo linhado, ela está cotada meus queridos amigos, sabe a como? A 550 reais, 550 reais, essa moeda aqui, a de 1872, para você ter ideia, ela está catalogada a 13 mil reais MBC, 30 mil reais Soberba e até 70 mil, 60 mil Flor de Cunha, mas é uma joia rara, olha que estado de conservação dessas moedas aqui, eu quero vender esse lote completo, e quem quiser também, na compra de um álbum de luxo, ou álbum normal, vai ganhar de presente de brinde, cinco moedas dessa, vocês vão escolher o brinde que vocês querem, tem essas aqui também, que chegou, moeda de um real, eu vou explicar a vocês, tem uma moeda aqui querido amigo, essa que está na minha mão, ela está BC, não vou dizer que ela está MBC, ela está com a legenda, a data perfeita, mas está mostrando tudo direitinho, essa moedinha aqui, queridos amigos, ela está 550 reais, é 1875, uma moeda de 100 réis do império, é uma moeda autêntica, é uma moeda original, só que o estado de conservação dela não ajuda muito, mas está bonita, uma moeda que é cara também, essa da república aqui, aqui chama-se cruzeiro do sul, é uma moeda de 100 réis da república, de 1889, está vendo querido amigo Aldo, de vez em quando está aparecendo umas moedas, tem essas moedas também aqui, se vocês não der para ver também, ela está BC, a partir do momento que ela não dá para ver o ano dela direito, o valor dela, ela é considerada BC, mas essa está praticamente quase MBC, aqui dá para ver que ela é 80 réis, de 1824, na verdade essa moeda tem quase 200 anos, não é isso queridos amigos, se vocês forem bom entendedor, ela tem 197 anos, para ser mais exato, com a letra R fabricada fabricada, no Rio de Janeiro, você pensa que ela é reversa invertida, mas não é, porque antigamente essas moedas eram carimbadas, não eram os maquinários que faziam, por exemplo essa daqui de 20 réis, ela bate, ela está horizontal, se você ver ela está horizontal, você bota ela normal, ela vem horizontal à esquerda, mas não é, 40 réis, sabe, essa daqui queridos amigos, foi do tempo dos escravos, do tempo da princesa Isabel, são muitas moedas, essa moeda de 40 réis, ela está BC, 1907, se eu não me engano essa moeda está cotada a 80 reais, entendeu, e por aí vai, uma moeda bastante cobiçada, também está essa aqui, está muito bonita, é uma moeda de bronze, e alumínio, não é isso no caso, cinco cruzeiros, de 1843, e lembrando, caso quiserem comprar, esse lote vai completo, aqui ó, deixa eu mostrar o lote, esse lote vai completo, quem não comprar o lote, algumas peças vai de brinde, e uma peça bonita também, que é muito difícil você conseguir, essa daqui, essa moeda de 20 réis, de 1910, eu garimpo, compro moeda há muito tempo, mas é uma moedinha muito difícil de aparecer, aposto aqui queridos amigos, 1887, 1883, 1885, 83, são muitas datas, viu, 1884, o estado de conservação delas, não tão tão ruim não, viu querido, garanta você que ela está, é, de BC para MBC, a partir do momento que você vê a legenda dela perfeita, entendeu, dá para ver a data, ela é considerada MBC, quando ela é BC, você não vê a data dela, então tem que ser sincero, tem BC, MBC, soberba, e flor de cunha, olha o MBC, muito bonita, 1888, aí queridos amigos, esse vídeo também foi para mostrar, uma moeda, um álbum maravilhoso que chegou, que eu vou colocar aqui em cima e explicar, a promoção continua, só que esse álbum, queridos amigos, tem muita gente que quer ter um álbum da família do real, eu vou mostrar a vocês o que é um dos álbuns lindo da família do real, peço perdão, porque as vinhas estão um pouquinho grandes, mas é porque eu sou assim, muito descuidado, agora amigo Aldo, a vocês, queridos amigos, prestem atenção, o que é prestar atenção, para vocês verem, meus amigos, a qualidade das moedas, hoje em dia você encontrar as moedas de um centavo, dessa qualidade aqui, cinco centavos, dessa qualidade aqui, e eu garanto, do fundo do meu coração, que essas moedas nenhuma foram limpas, essas moedas vieram de Minas Gerais, de um grande amigo, que trouxe um lote de prata fabuloso, que eu ia fazer um vídeo, mas meu querido HMN, eu tinha comprado antes, e eu tive que enviar, logo, já estava embalado, por isso que eu não cheguei a fazer o vídeo, eu peço perdão, mas a próxima vez, eu vou fazer o vídeo para vocês verem, gente, agora por favor, olha o que é um álbum, imagine você estar com um álbum desse, dessa qualidade, imagine se pegar essas moedas todinhas, botar num álbum de luxo, quanto não vai valer, lembrando, que as moedas são praticamente soberba, meus amigos, soberba, que maravilha de álbum, eu garimpo muitos anos, eu monto os álbuns, como meus amigos sabem, mas presta atenção, no brilho, na qualidade das moedas, eu garanto, do fundo do meu coração, que essas moedas não foram limpas, são cem por cento naturais, olha que qualidade, meus amigos, e outra coisa, essa daqui foi colocada com luva, essa daqui foi colocada com luva, 10 centavos fal, essa é a verdadeira flor de cunho, essa 10 centavos fal, e o colega que trouxe ela, ele disse, se eu quiser o certificado que ela é flor de cunho, ele manda para mim, foi colocada com luva essa peça, olha a qualidade das olimpíadas, olha para aqui, sabe, o que é bom, tem que se mostrar, montar um álbum MBC, é um preço, aí você pega todas as moedas dessas de baixa tiragem, bota os valores soberba, bota os valores soberba, vocês não tem ideia quanto custa um álbum soberba, das moedas berba, eu não vou mentir para vocês, porque só vendo de perto para crer, esse álbum, meus amigos, eu vou falar a verdade para você, ele está 1.200 reais, quem comprar esse álbum vai comprar praticamente um presente, se vocês forem analisar as moedas, o estado de conservação que está essas moedas, esse álbum não sai por menos de 3 mil reais, eu falo isso porque eu sou profissional, monto muito álbum, o álbum de luxo, ele tem MB, MBC+, soberba e flor de cunho, ele está misturado, só que esse álbum de luxo, ele tem promoção apenas R$ 1.200,00, envio pago e seguro por minha conta R$ 900,00, agora repara, as moedas também como estão lindas, R$ 900,00, por quê? Olha aqui as moedas como estão lindas também, maravilhoso, esse está R$ 900,00, porque ele está faltando duas moedas, está faltando uma direita de luxo e uma bandeira, ele tem R$ 0,10,00 FAL, R$ 0,25,00, que o casal FAL está muito difícil, aí você bota só um álbum vazio desse, está quase R$ 300,00, R$ 150,00 do envio com seguro, R$ 450,00, não é isso? para R$ 900,00, agora bote as moedas todinhas de baixa tiragem e os valores da moeda e o quanto a gente não, para montar um álbum desse, para montar um álbum desse, quem sabe, tem que garimpar no mínimo R$ 10.000,00 a R$ 12.000,00, para montar o álbum desse, por quê? Para tirar moeda por moeda, moeda por moeda, moeda por moeda, para chegar a esse nível aqui, para completar ele, e hoje em dia as moedas de baixa tiragem, meus queridos, o MBC, estão muito caras, são R$ 40,00 cada uma, R$ 50,00 cada uma, R$ 70,00, às vezes R$ 30,00, às vezes R$ 20,00, dependendo da moeda, é muito difícil, e está aqui, queridos amigos, caso você comprar esse álbum simples, ele é R$ 1.200,00, com envio e seguro por minha conta, eu não vendo por menos, pela qualidade das peças, porque quem não me esmata, sabe amigo Aldo, tem os preços das moedas, MBC, Soberba e Flor de Cunho, então esse está um dos álbuns mais lindos, mais maravilhosos, que eu já vi até hoje, como não me esmata e vendedor de álbum da família do real, E outra coisa, aqui é um excelente investimento, a cada mês, a cada ano, ele só valoriza, só valoriza e cresce o seu valor, e comprando qualquer álbum, vai ter brinde, além de ter brinde, vai ter envio por minha conta e o seguro, e tem essas peças grandes, quem comprar, vai ganhar moedas de presente, viu, pode escolher duas, três moedas, ou quem quiser, pode comprar esse lote completo aqui, ó, esse aqui é um lote, Esse aqui é um lote, amigo Aldo, completo, ó, tá vendo? Tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze, catorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, tem vinte e cinco moedas, esse lote tem vinte e cinco moedas, e quem comprar o álbum vai ganhar brinde de Edivaldo de Lima, Amigo Aldo, desde já vou agradecendo essa rica oportunidade, meu amigo, que Deus abençoe sempre, um Feliz Natal pra você, pra sua esposa, pros seus filhos, qualquer dia, Edivaldo de Lima, vai agradecer por tudo, pessoalmente, aí em Teresina, eu tenho o prazer de conhecer esse pessoal maravilhoso aí da feira, esses meus amigos, amigo Eide, e todos os amigos aí, forte abraço a todos, que Deus abençoe a você, amigo Aldo, e toda a sua família, e ilumine grandiosamente, e eu peço a vocês que gostarem desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, que eu vou ficar muito feliz, se inscreva no canal R Santos, canal Numismático, esse canal maravilhoso, e eu quero agradecer também a todos os amigos, amigo Aldo, que tem comprado as moedas de Edivaldo de Lima, que tem assistido o vídeo do canal R Santos, que tem deixado seu joinha, e eu quero desejar pra todos os amigos um Feliz Natal, a toda a família, todo o Numismata de todo o Brasil, e esse abraço é especial, é pra o meu amigo Walter, o amigo Walter e a sua esposa, que o nome dela é meio complicado, esqueci de anotar agora, que ela comprou um álbum de luxo, está muito feliz, aguardando chegar, mas eu tenho certeza que ela está sabendo que esse abraço é pra ela e pro meu amigo Walter, H. Menon, grande abraço, que tem me ajudado também, comprado algumas peças, que Deus abençoe a todos os amigos, porque se eu for mandar abraço é pra tantos amigos que eu vou passar o dia todo mandando um abraço, então que Deus abençoe grandiosamente a vida de todo Numismata, de todo o Brasil, que esse ano de 2002 que vai vir seja o melhor ano de nossas vidas, principalmente da sua, por ser esse cara maravilhoso, esse amigo, que tem esse coração gigante. Forte abraço a todos, Edivaldo de Lima, diretamente aqui de Maceio Alagoas, Feira em Casa, pra o canal Numismática, R. Santos, valeu Aldo, segue daí campeão, com o maior orgulho, Deus abençoe grandiosamente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto